Paris é sempre esse clima gostoso, a gente está começando a nossa viagem por aqui. A gente está aqui numa torre de 56 andares no meio da cidade de Paris, uma visão 360 graus. Aqui é o fundo, a Sacre-Cœur, que é uma das basílicas mais visitadas da França. O restaurante é charmosíssimo e aqui do lado tem tipo o quartel general da Louis Vuitton. Nós acabamos de fazer uma visita guiada aqui, pelo amor de Shandong, e foi espetacular. Vamos explicar para as pessoas que o champanhe só vem daqui? É nesse final de semana no programa, hein? Não perde! Programa Portfólio. Oferecimento O Boticário. Menos jogo, mais amor. Nesse dia dos namorados, dê presente O Boticário. Jaana Baby, aqui a vida começa mais feliz. Outono e inverno, usa Flex. Ela usa, usa você, usa Flex. E Arte e Conforto. Conforto e tecnologia.